Quero contar pra vocês que Deus preparou fogão pra vocês, né? Ô, graças a Deus, é verdade? Tudo bem, é, você viu? Faz mais de anos, eu sei que faz um bolo, que não tem de perninho. A mistura é isso daqui, é ceba do bolo aí. Aí eu levo 10 reais, eu pego 10 quilos por vez. Dá por mês, quase assim. E essa é a mistura da... Essa é a minha mistura. Eu como torremo e fuzinho pra banha. E da minha banha eu tenho que fazer sabão pro meu barroco. Faz 12 anos que ela toma banho gelado. E, né, às vezes você reclama. Mas a gente tem tudo, né? Muitas das vezes reclama. A gente tem fé em Deus, mas aqui na minha casa tem suplemento. Suplemento, muita tristeza, muita pobreza. Mas nós temos Deus no coração que é melhor. Isso que é importante, né? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje aqui tô novamente com a nossa amiga Débora. Dereza. A sua mãe, Tereza. Tô aqui com o João Vitor também. E Deus percorre a gente tá voltando aqui. Ela tá precisando de um fogão. E ela tá precisando também de um aparelhinho, né? Um caminho de aberto. Isso. Vocês viram aqui, independente da dificuldade, onde ela foi. E o pouquinho que ela tinha, ela me ajudou, né, irmã? Com certeza. Tem que ser assim, né, irmão? Assim o senhor ensinou a gente, né? Com certeza. E o pouquinho com Deus é o bastante, né? A gente dividiu um pouquinho com o próximo. Eu tenho certeza que o senhor vai abençoar mais e mais. Amém. E assim, igual, irmão, né? Eu contei um pouco da minha vida por irmão Gonte. Fui surpreendida. Como, né? Sou vendedora de balinha de goma. E eu pedi pro irmão vir pessoalmente conhecer a minha humilde casa. Conhecer a minha família, a minha mãe, sabe? Ver que tudo que a gente fala, né, é real. E também, né, a mãe dela comentou que ela tá precisando de uma cama, né? Um colchão. Que ela tá dormindo e tem um tijolo no meio, né, irmã? É, colchão no tijolo na cama. E dói muito a costa da irmã. Então, eu venho no maior prazer pra poder tá abençoando essa família. Então, se você sentir no coração, a gente pode tá comprando um novo também pra ela. Vou deixar o pix na tela. Bastante pessoas assistem os vídeos. Se toda pessoa ajudar com um real, a gente consegue. E tá levando ela pra comprar a cama dela. É, nova. Um colchão novo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Graças a Deus aí. Deus preparou o fogão. Vamos fazer a surpresa pra ela. Tô aqui com o meu amigo Márcio. Que sempre tá nos ajudando, nos apoiando. Vou deixar aí, novamente, o Instagram, né? Da serralheria. Daquilo que você nem trabalha de carreto, né, irmão? Exatamente. Mas, mesmo assim, ele tem um bom coração. Pra ajudar mesmo. E vem ajudar. Já é a quarta viagem que ele ajuda sem cobrar nada. Com certeza. Então, peço encarecidamente pra todo mundo que tá assistindo. Não vai no Instagram dele. Manda uma mensagem positiva. Ajuda ele lá também, galera. Beleza? Vamos fazer a entrega agora aqui. E é o seguinte. Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Tá? De coração. E tô muito feliz, né? Deus ter preparado essa oportunidade. A gente tá voltando aqui. E quero contar pra vocês que Deus preparou o fogão pra vocês, né? Ô, graças a Deus. Verdade? Tem forninho tudo. Um bovinho. Meu Deus. Não merece, viu? Vai maquiando. Eu sei que fez um boco. Não tem forninho. Deus é fiel. Reino da glória. Mais uma vez, Senhor. Surpreendendo. Espero que vocês tenham ficado felizes. Tá o bebezinho tá chorando. De alegria, né? Verdade. Agora, irmã, o carrito já tá aí. Eu vou pegar pra vocês. Amém. Tá bom? Amém. Ai, irmã. Glória a Deus. Que lindo. Santo de Deus, amado. Pode colocar? Amém, mãe. Amém aqui. Deus do Senhor, olha. Vem essa maior vitória que o Senhor deu pra nós, né? Glória a Deus. Olha que presenteão, mãe. Deus preparou pra você. Boa Natal, né? A gente chegou antecipada. Antecipada, irmão. Glória a Deus. A senhora tá pedindo pro Senhor, o Senhor preparou. Não, verdade. Santo de Deus, amado. Ele chega na hora certa, né? É. Deus é na nossa vida. Com certeza. Ele não tarde nem falha, né, irmão? Chega na hora certa. Com certeza. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Graças a Deus Deus preparou o fogão pra eles. Eles já tinham botijão, né, irmã? Tem. Graças a Deus botijão tem. Que já tem o gás. Então, né? Glória a Deus que a gente ficou ainda mais feliz. Pelo menos já fica completinho, né? Obrigado. Deus preparou também, né? Um dinheiro pra irmã comprar. Graças a Deus. O aparelho. O aparelhinho dela. O aparelhinho dela, né? Que é muito importante. E eu conto muito com a ajuda de vocês pra gente voltar aqui. Abençoar a vida dela. Ela precisa de uma cama, de um colchão. A geladeira aqui só fica com uma armada que não funciona. A única geladeira que funciona aqui é a lá, mas tá bem velhinha. E pra vocês verem, né? Ela compra a mistura, paga um real no quilo da mistura. Não é porque ela quer. Porque é a necessidade, né, irmã? É, não é a mistura de verdade. É aquele cebinho, né? Cebinho. Pra eles conseguirem tomar um banho quentinho. Faz 12 anos que ela toma banho gelado. E, né, às vezes você reclama. Mas a gente tem tudo, né? Muitas das vezes reclama. Não tem porta no banheiro e o banheiro é gelado. Não pode nem pôr porta no banheiro. Só põe um pano ali pra gente estar usando o banheiro porque não tem outro jeito, né? A gente tem fé em Deus, mas aqui na minha casa eu tenho sofrimento. Sofrimento, muita tristeza e muita pobreza. Mas nós temos Deus no coração que é melhor. Isso que é importante, né? Amém. Glória a Deus. E Deus tá apanhando cada vez mais. Senhor, vê Deus nessa vida aqui. Eu vi que nossa vida tá mudando. Falei pra minha menina, nossa vida tá mudando. Deus tá apanhando certo nessa vida. Que Deus cubra vocês até o rastro onde vocês passarem. Amém. Que Deus cubra vocês. Esse meu nome, né? Glória a Deus. Vocês tem um pix. Eu vou deixar um pix pra vocês. Bem generoso, tá? Pra tá abençoando vocês. Pra vocês fazerem alguma compra. E comprar o que vocês estão precisando no momento. E espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo nos ajude. Vou deixar meu WhatsApp pra gente voltar aqui. Tá às vezes pagando o eletricista. Ele tá comprando mais alguma coisa que estão precisando. O colchão, a cama. Que tá bem sofrido pra irmã. Eu vi o colchão ali. Tá bem complicado. E precisa muito de um apoio de vocês. E eu senti de fazer uma oração, irmão. Uma oração simples. Amém. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai Eterno. Senhor, estamos aqui na casa da tua serva, Pai. Na maior humildade do coração. E tu tá vendo, Senhor, a dificuldade que elas estão passando. Muitas vezes a nossa mão não alcança, mas eu creio que a tua mão alcança. E tu pode fazer uma obra. Tu pode fazer uma transformação. Mudar o cativeiro da tua serva, Pai. Muito tempo elas te serviram e ainda te servem. E eu creio que quando tu quer fazer uma obra. Tu vem. Uma obra que já dá a vida da tua serva que elas estão precisando, Pai. Então, peço humildemente, ó Pai, toma os caminhos. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Que sinta no coração que você tá ajudando a tua serva. A gente vai ter o maior prazer de estar voltando aqui e abençoar essa casa. Mas merece muito, ó Pai. Pelo amor do teu nome, Deus te pede. E te agradeço, ó Pai, por tudo. Senhor, por ter colocado nós nessa missão. De estar ajudando as pessoas. De estar incentivando as pessoas. Agradeço por tudo, ó Pai. Eu tenho palavras pra te agradecer. Eu creio que tu vai aparecer. Tu vai fazer uma obra. Vai tomar os corações. Nem que seja do lado de outro país. Vai tomar os corações pra estar ajudando a nossa serva, Pai. Então, eu agradeço por tudo. Senhor, receba essa oração. Não é nosso nome porque nós somos. Mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que viva para sempre. Amém. Amém. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amém. Amém. Fiquem todo mundo com Deus. Vou deixar novamente o Pix na tela. Vocês estão se sentindo no coração. Esse pode ser um real, dois reais. Que todo mundo que assiste quiser ajudar, a gente consegue vir aqui para uma eletricista. Comprar uma geladeira nova. Comprar uma cama nova pra irmã. Um colchão. Nós vamos tomar banho quentinho. Até pro bebê também. Então, eu conto muito com vocês. Se você não pode ajudar, compartilhe esse vídeo para alcançar o número máximo de pessoas. E olhem por nós, para a gente continuar. Que é o grande desejo. Senhor Deus. Senhor Deus. O grande desejo do nosso coração está fazendo essa parte. E eu creio que Deus colocou a gente nessa missão. Senhor Deus. Senhor Deus. Então, está tudo entregue na mão de Deus. E a toda a honra e a toda a glória seja dada a Ele. Amém. E a irmã recebeu o Pix, irmão? Recebi, sim, irmão. Recebi. Que bênção. E o papai meu irmão mandou, já caiu no meu celular, já. Glória a Deus. Deus abençoe muito, irmão, irmão. Os anjos do Senhor, novamente. Deus abençoe mesmo. Não tem o preço que vocês fizeram hoje. Só Deus mesmo. Ontem e hoje por nós, irmão. Só Deus. Glória a Deus. E essa bênção que eu estou fazendo na vida de cada uma das pessoas que precisam, irmão, só vai continuar. Amém. Deus abençoe. Igual o que eu falei ontem, estou falando hoje. Existem ainda anjos do Senhor na terra? Amém. Existe. Igual vocês. Mas uma vez surpreendeu nós o Senhor primeiramente, pela honra e glória dEle. E os anjos dEle. Amém. E o que se conta. Glória a Deus. Fiquei tão comovido que, né, acabei até de perguntar sobre o Pix, caiu tudo certinho, né? Pra vocês que não seguem, né? Porque a gente gosta de fazer as coisas tudo certinho, né, irmã? Com certeza. Então, pra todo mundo que está assistindo, a gente mandou o Pix pra ela. Graças a Deus, Deus abençoe. E a gente quer muito voltar aqui. Então, eu conto muito com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquei todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com o olho, né? Com Deus.